No Vale do Jequitinhonha, presta atenção aqui. Mãe pede que filho devolva o objeto furtado e é ameaçado. O caso foi registrado na cidade de Capelinha. Deixa eu chamar o Fantoni, porque... Eu sou mais novo um pouco que o Fantoni, mas na minha geração, acredito que na dele também, se chegasse em casa com o objeto que não pertencia... Hum... É daí que surge essa expressão, Fantoni. Judicial chamado vara. Sabe? Vara da infância, vara cível, vara criminal. Porque antigamente a pessoa era levada debaixo de vara. Até... Praça pública. E a minha mãe... Ia lá, ó. Sapecando o corrião até chegar no lugar onde tinha pegado o brinquedo. Mas é o meu amigo que me emprestou. Mas vai devolver que não é seu. Nesse caso aí... A ordem inverteu, né, Fantoni? É, Nicomédias, que saudade. Que saudade da aurora das nossas vidas, né? Tempos em que os filhos tinham um respeito, um respeito mais rigoroso pelas mães. Olha o que aconteceu. Na cidade de Capelinha, a polícia militar foi acionada por uma mulher. E aí, pensou-se inicialmente... Ela anunciou que estava sendo ameaçada. Pensou-se até que fosse uma violência doméstica, mas não é não. É o filho dela. O filho ameaçou a mãe. Sabe por quê? Porque ela foi pedir a ele que devolvesse o aparelho que ele havia furtado de uma pessoa. A vítima procurou a mãe, fez, seguiu o manual correto. Olha, o filho da senhora furtou um objeto meu. A senhora poderia pedir a ele que devolvesse? Ela foi lá e pediu. Pois não. Vou lá. Pediu ao filho. E aí, ele ficou revoltado com aquela situação e passou a ameaçar a mãe. E teve que chamar a polícia. A polícia teve que ser chamada para segurar o marmanjo. Nós estamos falando de um jovem, já com seus 22 anos. E aí, ele teve que ser levado para a delegacia, para essa questão de crime e de ameaça. E também para ouvir os conselhos. Quem sabe? Aí vem aquela também, naquela época, né, Nicolás Mendes? O pessoal tinha um medo danado da polícia, de ser recolhido aos costumes ou tomar um puxão de orelha. Então, vamos torcer para que realmente esse jovem tenha entendido a mensagem que o policial, que a polícia militar, que a polícia civil passou a ele, que ele se reconsidere, né, que ele se reestruture e passe a respeitar a mãe, principalmente numa situação como essa. Realmente, me lembro muito bem disso. Qualquer coisa diferente que uma criança, um adolescente, na nossa época, chegasse em casa, o que os pais percebessem, os pais tinham uma fiscalização, um monitoramento, era realmente passível de imediatamente a investigação. Eu ainda acredito que hoje isso aconteça, Nicolás Mendes. Você já apoiou muito, Antônio? Já. Não tenho restrição nenhuma em falar que tomei uns corretivos mais severos, não. E agradeço meu pai e minha mãe por isso. É, porque você tem cara de ter sido um menino muito rebelde quando você era mais novo. A gente percebe, assim, nitidamente na sua visão. Agora, o Vitor Cui, o repórter cinematográfico, eu sei que ele vai balançar a câmera falando não, porque ele foi criado com a vovó Mafisa e vovó não bate em neto, não. Mas você já tomou umas correadas, Vitão? Volta aqui. É. Ele já tomou umas correadas, será? Já, rapaz! A vovó Mafisa não brinca, não, olha lá. Obrigado, viu, Fantônia? É, a gente já lembrou a nossa infância aqui, nós fomos corrigidos. Éramos felizes e não sabíamos, né, Fantônia? Que coisa, né? Que gratidão. A minha mãe sentava o burrai em todos os filhos, se um fizesse um trem errado. Pensa, que mãe é essa? É, dona Irassema. A senhora não prestava, não, hein? Na moral. Já apanhou muito, Jairão? Uns tapa? Esse menino aqui nunca apanhou, porque o jeito que ele é quando ele é agora adulto, ó. Ih, esse que soltou o áudio, é esse que nunca apanhou mesmo. É, ele é assim com o pai dele. É, faz uma pesquisa pra mim, quem já apanhou aí? Como é que foi a correção? Ah, olha o D. Olha o D. Diz que apanhou até ficar feio, ó. Você vê? Pensa no trem desse. Ah, o Léo Porto é mais antigo, né? Dizem que o Léo foi corrigido na época de Caim, Abel. Ah, você de casa aí, manda o seu WhatsApp pra mim depois aí, falando como é que foi a sua correção, né? A gente tá brincando aqui, porque nesse caso aí foi pior do que levar uma coisa pra casa que não lhe pertence, né? Levou pra casa algo que não lhe pertence. Produto de furto, que é mais grave ainda, né? Elam de Deus.